Quem perde um animalzinho de estimação, sabe a dor que é, né? E aí eu coloquei esse tronco, ele está aqui, o Paco está aqui, me acompanhando sempre. E eu resolvi fazer um jardim para ele, com essas palmas lindas que eu gosto, essas palmas vermelhas, e coloquei várias orquídeas, vários tipos de orquídea. E aí, olha que beleza, isso aqui aconteceu, eu plantei exatamente no dia que ele partiu, que foi no dia 4 de fevereiro. E aí veio o inverno e tal, e elas estão aqui, todas florindo, inclusive vários botões aqui para se abrirem. Estão aqui, lindas. E essa palma, gente, é super prática, assim, onde você colocou, ela dá como, vai, como cebola, batata, é uma batata, né? Você enterra a batata, parece que ela está mortinha lá, daqui a pouco ela vem, e ela fica exuberante, as folhas ficam muito bonitas, e a flor, olha que linda. No ano passado, eu tinha tanta dessa palma, que eu fiz, inclusive, um vaso lindo que eu mostrei para vocês. Então, qualquer cantinho que você tenha, você pode fazer isso. E o Paco está aqui, me acompanhando sempre.